bom gente eu tô aqui no meio do casarão né aqui seria a grande sala né a sala principal né a sala de entrada e hoje aí ó é só ruína um detalhe que eu quero mostrar para vocês repara bem ali na porta que em cima da porta não sei se eu vou conseguir mostrar detalhes mas em cima da porta ali ó tem uns tijolinhos num sentido numa posição diferente das outras tá vendo dá para reparar bem nítido ali aqui nessa outra aqui também ó e isso eles faziam para dar sustentação e era bem mais firme né ficava bem mais resistente a prova disso que tá aí fazer nesse sentido né uma fera historiadora da região me orientou que isso aqui era como era um princípio das cascas de ovo né então se você vê é a lei da física não quebra se você ver o princípio que é da casca de ovo ela ser oval eles seguem mais ou menos esses padrões ali ó e aí é que você vê ainda né a as madeiras de sustentação da porta né aí olha que bacana mas é pena que tudo se acabou né infelizmente aqui quem tá falando é a talma do que é a diretor de um espaço aqui memorial machadinha né aqui é fazendo a machadinha que fica situado no município de quiçamã estado do rio de janeiro e nós aqui temos a casa grande que está em ruínas ali pertence ao manuel carneiro da silva que era um escondidura aí temos também a casa de arte ali que era antiga da cavalariça aonde tratava dos cavalos dos senhores né e em 2009 foi reconstruído ali a casa de arte aonde funciona o restaurante e que ali ainda mantém ainda a culinária dos nossos antepassados temos também as quatro alas de senzalas tá e que mora os nossos afrodescendentes e aqui nós estamos na oitava geração de escravos né temos também a igreja nossa senhora do patrocínio né e temos também é as casas de passagem tá e agora aqui eu vou mostrar aqui um pouquinho né vamos entrar aqui nesse espaço aqui memorial machadinha e esse foi um corte de um vídeo top que tá no canal fazendas antigas esse aqui é só um cortezinho só uma ceninha corre lá assistir o vídeo completo você vai se amarrar essa fazenda é linda e eu vou mostrar aqui o canal para vocês dá uma olhadinha comigo aí galera esse é o canal fazendas antigas ó vocês vão poder curtir muito vídeo bacana de fazenda relato sobre a escravidão muito bacana você não pode perder corre lá